Galera, saiu agora, há poucas horas, há poucos minutos, na verdade, a sinopse oficial de cada personagem. Agora a gente já sabe ali o primeiro passo da origem dos personagens. Vamos acompanhar agora aqui, vamos começar com a Kitana, sem enrolação aqui. Vamos dar um zoom aqui, olha aqui a história. A segunda filha de Sindel e Gerald, Kitana, tem o objetivo na vida, ajudar e proteger sua irmã mais velha, Milena, enquanto ela se prepara para governar a Exoterra um dia. Olha isso aí, confirmando a Kitana como irmã mais nova da Milena, galera. A rígida Kitana ignora os apelos daqueles que defendem que ela deve substituir sua impossível irmã como herdeira. Em vez disso, Kitana defenderá o reino lutando para fazer de Milena a melhor imperatriz possível. Ela também lutará para esconder o segredo sombrio que pode acabar com o futuro do reinado de sua irmã, né? Que a gente já viu que é aquela doença Tarkata, né? Agora vamos para o Sub-Zero. Calma que tem todos os personagens, galera. Sub-Zero, né? Que é o Birran. Como o grão-mestre dos Linquês, Sub-Zero lidera seu antigo clã de guerreiros na defesa do plano terreno. Contra ameaças externas. Durante séculos, essa tem sido sua tarefa solene. Mas o plano terreno, galera, não é ameaçado a gerações. E Sub-Zero não vê sentido em limitar seu clã e se preparar para perigos que talvez nunca cheguem. Sob sua liderança, né? Os Linquês sairão das sombras e lutarão por um lugar entre as grandes nações do plano terreno. Isso aqui tá meio estranho. Olha o do Scorpion confirmando, galera. O do Scorpion confirmando. Vou subir aqui. O do Scorpion confirmando. Vocês vão ver já do Scorpion confirmando que ele é o irmão de sangue do Sub-Zero. Olha o Liu Kang. Depois de ganhar o controle da ampulheta, o Liu Kang reiniciou a história. Ele neutralizou as ameaças e os perigos do passado, criando uma nova era na qual todos os seres têm a oportunidade de encontrar a paz, né? Mas essa paz agora está ameaçada por um inimigo que Liu Kang nunca poderia ter previsto. Será que é o Onaga? Será preciso toda a sua sabedoria e experiência para salvar, não apenas o plano terreno, mas toda a realidade. Olha agora o Scorpeta. Prestem atenção no Scorpion. Assim como seu querido pai, Scorpion se dedica aos Linquês. Olha esse plot, galera. O Scorpion não é dos Shirai Ryu. Ele é do Linquês. Ele se dedica aos Linquês e à defesa do plano terreno. Quando seu pai morreu, Scorpion ficou desolado. Ele se orgulhava de saber que seu irmão Sub-Zero seria o sucessor de seu pai como grão-mestre dos Linquês. Confirma aí Scorpion e Sub-Zero como irmãos de sangue mesmo. Mas as ações de Sub-Zero para se livrar dos deveres tradicionais dos Linquês acabaram com o entusiasmo do Scorpion. Ele teve que um dia tenha que lutar contra seu irmão pelo controle do legado dos Linquês. Olha! Mexendo ali nas origens. Tem do Johnny Cage também. Vamos ver agora do Johnny Cage. Como muitas celebridades antes dele, Johnny Cage, viciado em sua fama, ele passou a medir sua autoestima através da adoração dos fãs e elogios feitos nas redes sociais, né? Mas com sua carreira em baixa, Johnny está travando uma difícil batalha para continuar relevante. Ele se junta aos campeões do plano terreno, de Liu Kang, esperando que isso dê um Johnny. Resumindo aqui, galera, o Johnny é a mesma coisa. Ele não mudou nada na história, a essência e tudo. Vamos ver o Kenshi agora, que tem aquela brisa da Yakuza, né? Outrora, uma das famílias mais honrados do Japão antigo, os Takahashi foram dizimados em uma batalha. Eles perderam o túro, inclusive o emblema de seu poder. E venerada a espada sento, né? Aquele poderzinho do Kenshi. Aqueles que sobreviveram se juntaram ao Bakuto, um antecessor da Yakuza para a proteção. Cinco séculos depois, Kenshi foi criado com as histórias das façanhas de sua antiga família. Ele anseia por libertar os Takahashi das garras do Yakuza e restaurar seu nome. Então, parece que o Kenshi ali quer sair da Yakuza, né? Talvez quer ser do bem ali. Mas para a sua família, o Siga Kenshi precisa primeiro lutar. O engraçado aqui, eu quero ver o Raiden e o Kung Lao. E a Milena também, né? Olha o Kung Lao. Isso é tudo sinopse oficial, galera. Que tá no site, acabou de sair. Só conferir no site. Nascido e criado no vilarejo de Fenzhen, Kung Lao passou sua vida trabalhando nos campos. Foi uma vida honrosa e até mesmo gloriosa. O maior medo de Kung Lao é que sua vida não dê em nada. Ele ora fervorosamente para que seja chamado para fazer algo maior. Suas preces são atendidas quando ele é convidado a se juntar aos campeões da terra como um guerreiro que luta por honra. Kung Lao sabe que suas vitórias serão lembradas, né? Aqui é a história do Kung Lao. Vamos ver a Milena. Olha a Milena, presta atenção. Nascida apenas alguns segundos antes de sua irmã. Então quase ali que nasceu na mesma época ali da Síndale ali. Síndale deu a luz, né? Para Milena e para Kitana. Milena é a herdeira legítima do trono da Exoterra. Oxe, não é de Edenia, hein? Então a Síndale e a Kitana ali assim parece que governa a Exoterra, se eu não me engano nisso, né? Na sinopse mostra isso. Mas mesmo assim há quem desconfia da impulsividade dela. Eles sussurram que Kitana, com sua mão mais firme, deve substituir Milena como herdeira de Síndale. Enquanto Milena luta por legitimidade, ela esconde segredo terrível. Ela está infectada com uma temida e letal doença Tarkatan, né? A gente já viu lá como a doença Tarkatan que faz ela ficar com os dentes do baraca lá. Se sua aflição for descoberta, Milena será forçada a entrar em uma batalha para salvar seu trono. Olha que estranho. Então parece que a Síndale é rainha de Outworld, não é de Edenia? Meu Deus do céu. Que que é isso, Edmond? Agora vamos ver o Raiden. Olha aí, no vilareiro de Fengijan, Raiden era conhecido por sua bondade e compaixão. Ele gostava de passar seus dias cuidando dos campeões, bem como de seus amigos e familiares. Por isso que quando lhe pedem para deixar Fergen, ele se torna um dos campeões do plano terreno. Raiden hesita, mas ele logo percebe que para melhor servir sua aldeia, precisa se juntar a eles. À medida que as ameaças do plano terreno aumentam, Raiden precisa amadurecer e se tornar o grande guerreiro de Liu Kang. Então parece, galera, que o Raiden será o escolhido, tipo, no lugar do Liu Kang, né? Tipo, o Raiden vai ser o escolhido para salvar aí o plano terreno. E vocês o que acharam da história de origem dos personagens principais aí, já confirmados? Raiden, bem estranho, né? Scorpion e Sub-Zero, como a gente já tinha havido previsto, né? Irmãos de sangue mesmo. Raiden sendo o escolhido campeão ali para salvar a Terra. Kenshi ali com aquela coisa da Yakuza. A Kitana e a Milena sendo irmãs mesmo. Igual nos vazamentos que aconteceu aí, tem vídeo aí de vazamento, galera, confiram aí. É lançado aí a sinopse oficial dos personagens de Mortal Kombat, né? Oficial. Pode procurar no site, lá no site mortalcombat.com. Tá tudo lá escrito, tem todos esses personagens que eu mostrei aí, que eu li a história, tudo pra vocês. E o que vocês acharam? Será que perdeu um pouco da essência, da origem? Tipo, Scorpion, Sub-Zero, Milene Kitana, Raiden, Kung Lao, Liu Kang. Não falou de Shang Tsung, né? Aí tá aí embaixo, o que vocês acharam? Será que vai estragar a essência da história ali? Lógico que é um novo universo aí feito pelo Liu Kang, né? Vamos esperar pra que não aconteça nenhuma cavalice, né? Na história. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um break news aí de última hora. Acabou de atualizar o site. E fui!